Casa Master Especial Casa Cor São Paulo 2012 Oferecimento Trianon Iluminação, Toda Skinny, Espaço Ar, Oca Revestimentos, Ambidecor, Internacional Turismo O Casa Master continua aqui na 26ª edição da Casa Cor São Paulo Mostrando o que há de mais moderno no mercado da arquitetura e da decoração Seja bem-vindo! Minha amiga, o Casa Master desta semana está imperdível Eu vou passar 4 dias aqui na Casa Cor São Paulo Vou entrevistar diversos arquitetos e lojistas Que venha à procura do melhor e levar para você tudo o que existe de mais moderno nesse mercado Música 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 Uma proposta inovadora e super moderna Esse é o Loft Bolha Um ambiente feito pelo arquiteto e design Leo Shetman Esse ambiente imprime uma perspectiva futurista Um projeto visionário que ultrapassa barreiras de idade e perfil de público Música A transparência permite o contato mais próximo com a natureza Nos dá uma sensação de liberdade e tranquilidade Música Objetos intensificam a sua proposta sustentável Música Até mesmo um sofá de plástico foi colocado dentro da casa Música Música A cor branca é predominante para deixar os móveis ainda mais em evidência Música É muita tecnologia, não é minha amiga? Música Música A arquiteta Lisiane, que também dirige o grupo Espaço A, formado pelas lojas Espaço A, Tidele e Arte Casa, também está presente aqui na Casa Cor Tudo bom, Lisiane? Tudo bem O que é que você está achando dessa edição? Eu estou gostando bastante E gostei mais ainda porque ela ficou um pouco menor do que o ano passado Então deu para ver bem esse ano, porque o ano passado eu não consegui ver tudo, porque estava muito grande É verdade, esse ano está um pouco menor, então dá para analisar ainda mais todos os ambientes, né? Mas de cara assim, o que é que chamou mais sua atenção, Lisiane? A quantidade de móveis que eu represento lá em Jogo Pessoa, acho que 90% tem aqui Então fiquei feliz de ver isso Eu achei que estão bem expostos, o exemplo é ter esse espaço aqui, que é da Tidele, que ele foi premiado também E já está mostrando lançamentos e ficou um espaço super bonito, descontraído Então a Tidele esse ano aqui está muito bem representada, o ano passado também ela esteve bem representada Mas eu amei esse espaço aqui É muito bacana, né? Você poder chegar aqui e saber que você está por dentro de todas as tendências Você pode oferecer a todos os parceiros e aos clientes de João Pessoa toda essa variedade de material Que inclusive a gente já apresentou no nosso programa, né? Como você falou, esses móveis aqui para a área externa que a gente encontra lá no grupo Espaço A Tudo de mais moderno que está no mercado, né Lisiane? Sim, e eu vim recentemente da Feira de Milão E o que tem lá é o que a gente está vendo aqui também Esses móveis da Tidele, tem muita coisa lá semelhante Também os espaços, assim, eu vi bastante coisa Então está muito rápido, a globalização a gente já vê que está cada vez mais forte, né? A gente, acabei de viagem de lá e já vi muita coisa aqui semelhante Viu que a gente nem chegou na Casa Cor e João Pessoa já tinha tudo para oferecer Agora os ambientes externos de Lisiane estão cada vez mais valorizados, né? A gente está nesse belíssimo jardim aqui que foi a Praça Casa Cor Um ambiente premiado também Agora eu percebo que os jardins, as áreas externas não são mais só apenas um ambiente de contemplação, né? Esse imobiliário proporciona todo o conforto para você desfrutar de bons momentos também É, é uma necessidade nossa hoje em dia, com essa vida agitada Eu acho que todo mundo hoje sente necessidade de estar em contato com a natureza Então esses espaços externos estão cada vez mais trabalhados Você vê que a Tidele mesmo só faz maiores Tem essa linha de corda náutica que pode ficar exposta ao sol, à chuva E é bonita, colorida, deixa você descontraído aqui Eu acho, assim, um ambiente super agradável E eu acho que é a necessidade mesmo do dia a dia nosso É, está bem gostoso, um ambiente muito agradável Agora, para a área interna também, muitos objetos e peças de design, né, Lisiane? É, e o design brasileiro está forte, que isso é muito bom para a gente, né? A gente vê que cada vez mais o público está respeitando o design brasileiro E aqui você vê bastante coisa A Casa Cor lança tendências, né? Sempre mostrando inovações Agora, em relação às cores, o color block está vindo com tudo, né? Mais um tema também sempre presente no nosso programa A gente já fez, inclusive, várias matérias mostrando esse imobiliário, né? É uma forte tendência que continua É, inclusive, os primeiros espaços até, eu estava até comentando Coincido também com as cores lá de Milão Tem muito esse verde claro, esse azul claro Também um tom de terra, telha, laranja, bastante laranja Mas sempre o básico com os tons de cinza ou bege, né? A cor entra para dar um toque, assim Mas o básico, o bege, predomina O de Michel Teló também, que por sinal É, por sinal, os móveis a gente representa também Que é Itaú Sofa e Edition Que é o mesmo grupo da Natuzi italiana E aqui tem uns seis ambientes que tem esses móveis São super interessantes O de Michel Teló é exatamente o sofá que está lá Aquele sofá preto Também é da Itaú Sofa E você vê que o ambiente dele é todo neutro Mas tem o toque do amarelo Exato Pontua, né? Dá uma alegria ao ambiente Assim como tem ambientes também inovadores e mais arrojados Como o da Brunete Fracaroli Que são todos, que é todo em tons de laranja Também tem umas peças de design ali bem diferentes Também da Itaú Sofa Aquele sofá lá vermelho Aquelas poltronas Que também está até na novela das oito Então a Itaú Sofa é uma fábrica que entrou com tudo agora no Brasil Ela é italiana, mas está investindo muito Então ela está trazendo toda a tecnologia e o design italiano E aqui está muito bem apresentada Ela também estava na Feira de Milão Com tanto a Natuzi, a Itaú Sofa e a Edistica O mesmo grupo Então peças imobiliárias de design Estão muito bem representadas pelo grupo Espaço A Aqui em Casa Cor, né? Que bom, né? É bom pra gente, pra João Pessoa E eu fico feliz de ver que vai ser sucesso Vai cada vez mais aumentar o sucesso da Itaú Sofa Então facilita o trabalho de todos os profissionais Os bons profissionais que gostam de projetos originais e personalizados Encontrar ali na nossa cidade uma loja que faz todo o diferencial Para destacar ainda mais os projetos Ah, eu trabalho muito pra isso Eu como arquiteta invisto muito Adoro mostrar as novidades, lançamento e ter isso lá na cidade Então eu invisto muito nisso aí Nem sempre traz o retorno que eu espero Mas eu me sinto realizada como arquiteta de estar trazendo o melhor pra cidade Ah, é muito bacana Então a edição da Caça Cor desse ano ainda nem terminou Mas os nossos telespectadores já podem ir ao showroom da Sierra, da Espaço A Da Tidele e da Arte Casa, né? E conferir todas essas tendências ali de pertinho Lisiane, parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns pela sua inovação Pela sua participação aqui no Casa Master Tá, obrigada e parabéns a vocês por essa cobertura É bem interessante também Vocês estão mostrando muito bem Já tiveram a oportunidade de entrevistar vários arquitetos aqui Isso também é muito bom pra cidade, né? Pra João Pessoa Parabéns pra vocês É isso aí, o Casa Cor sempre mostrando todas as novidades do mercado Música 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 Música